Música Aí ó, o sorteio de uma pizza média lá da pizzaria Pizza Beer Ah ok, já já pra você o Nescau vai fazer o sorteio Aí os apoiadores, restaurante Porto Camarões, barraquinha 127 de milho e churro, melhor milho, melhor churros da Atlântica Lá o Kiosk 6, pessoal do Beatstop, jornal O Povo, DJ Ilan Christian, impacto, sonorização e DJ David Cedrez Dando aquele apoio a esse projeto aí, toda a Mídia TV, projeto Summer Beat Música 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 Relax 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 Música In the back of the force In the back of the force In the back of the force In the back of the force